E aí, era na garagem da rádio, que era uma garagem, um estacionamento enorme, e a festa era lá. Aquela festa churrascão, galera, porque vai todo mundo, o apresentador, a técnica, toda aquela festa legal e tal, e era tradicional a festa. Porra, cheguei e eu com um sorrisão, assim, a vida sorrindo pra mim, cara. Eu peguei e olhei quem que tava ali, Osmar Santos. Pô, cara. O cara que me fez me apaixonar pelo rádio, pelos jargões, pelo Ripa na Chulipa, e aí ele já tinha sofrido o acidente, ele tava numa cadeira de rodas na época, assim, e eu fui lá falar com ele, falei, Osmar, tudo bem? Eu sou o Gotino. Aí eu já tinha feito o nome, lá na outra rádio, eu esqueci de contar aqui que o amigo meu, o Márcio, que hoje mora nos Estados Unidos, me ajudou a criar o nome, o Reinaldo Gotino, eu criei esse nome, e aí eu falei, Osmar, Gotino, eu apresento o CBN Primeiras Notícias, aí eu falei, sou seu fã, aí ele virou pra mim e falou assim, Gotino, te ouço, sou seu fã. Porra. O cara virou pra mim e falei, você me ouve, como assim, tá? Ele falou assim, pô, gosto muito, Heródoto, porque eu fazia uma parceria com o Heródoto de manhã na rádio, e aí eu falei, puta cara, que loucura isso, o Osmar virou um grande amigo meu. Que legal. A gente se encontra, vai no meu aniversário. Como que ele tá? Porque eu vi depois do... Ele fez pouca participação, muito pouca coisa depois do acidente. Ele me liga, ele liga, ele me liga, hoje eu tô na Record, ele fala Record, uma tristeza isso que aconteceu, porque ele era o grande nome, o espetáculo do rádio, e a gente trocou essa experiência e criamos ali uma amizade pra sempre, e de vez em quando ele liga e fala almoçar, e aí ele já foi almoçar comigo na Record, a gente já foi almoçar em outros restaurantes, principalmente num horário que dá pra eu ir e tal, e aí cara, eu fui presenteado. E aí